Precisando do Daniel Alves numa situação específica de jogo, vocês acham que ele pode comprometer, por exemplo, até a participação da seleção na Copa? Ou talvez o tom de críticas foi além do que vai ser necessário para ele, caso ele seja realmente usado, porque a gente imagina que ele vai ser reserva de cara? O que você acha, Renato? Eu acho que é um perigo você jogar com o Daniel Alves. É um perigo. O Daniel Alves não marca mais ninguém. Ainda que o Tite explique que quando for usá-lo, não vai usá-lo como lateral-lateral, vai usá-lo meio como um lateral-construtor pelo meio, alguém vai ter que tomar conta da casinha na lateral-direita. Então, eu acho um risco, sinceramente. Acho que o Daniel Alves já foi um grandíssimo jogador, mas a gente viu pela passagem dele no São Paulo, que ele teve até algumas boas atuações, notadamente contra o Flamengo, mas a média dele é fraca. O nível médio do Daniel Alves hoje em dia está bem abaixo. Foi lá para o Barcelona, não ficou, era um salário mais baixo do elenco e nem assim o Chávez quis ficar com ele. Foi para o Pumas, onde jogou no meio-campo e também não se destacou. E está desde setembro sem jogar. Eu acho um risco você botar o Daniel Alves como titular. Não é nem como titular, entrar o Daniel Alves num jogo da seleção brasileira, eu acho um risco muito grande. O Daniel Alves foi muito assunto ao longo do dia de hoje na internet. Você que não viu vai ver agora, você que já viu sabe do que eu estou falando por fotos que viralizaram do treinamento da seleção brasileira e dessa entrada o Daniel Alves no Pedro, atacante do Flamengo. A gente está vendo a imagem frisada, a imagem parada, a entrada agora com um zoom para você ver a chegada por trás do carrinho, no tornozelo barra calcanhar da perna direita do Pedro. E aí a gente, claro, ouviu muita gente opinar a respeito disso na internet, principalmente o torcedor do Flamengo que vê isso e já dá aquele calafrio, né? Como é que você viu essa imagem, quando você viu a foto pela primeira vez, qual foi a tua reação, Renato? É a de sempre, é a de pensar, esse cara não tinha que estar nem na Copa, não faz o menor sentido para mim o Daniel Alves estar na Copa. Agora imagina se ele tira o Pedro da Copa. Uma entrada dessa é uma entrada capaz de tirar um jogador da Copa. É porque o Pedro escorregou, não prendeu, mas imagina se o Pedro está com o pé um pouco mais fixado no gramado. Podia ter tido uma entorce felíssima de tornozelo. Agora faz sentido o cara dar uma entrada dessa? Ele deu uma outra na roda de bobinho, no garrafinha também, que saiu pulando num pé só. A sensação que eu tenho é que o Daniel Alves, todo mundo acha que o Daniel Alves vai para ser reserva, né? Menos ele. Ele está convencido de que ele tem condição de ser titular e está querendo mostrar no treino com esse tipo de entrada desclassificante. Isso aí num jogo, se tivesse VAR, ele ia ser expulso. E aí o Tite acha legal levar o tocador de Tantan. Vai fazer o quê, né? Eu acho um absurdo. Você tem que fazer com isso. Obrigado.